Troquei o mundo por ti E eu não me arrependi Mais vale um dia em tua presença Do que mil lá fora Meu coração queima, queima, queima Te amo por ti Meu coração queima, queima, queima Te amo por ti O fogo não vai mais se apagar Ele queima, Ele queima, Ele queima O fogo arderá em meu coração Troquei o mundo por ti E eu não me arrependi Mais vale um dia em tua presença Do que mil lá fora Meu coração queima, queima, queima Te amo por ti Meu coração queima, queima, queima Te amo por ti O fogo não vai mais se apagar Ele queima, queima, queima Ele queima, queima Ele queima Onde tu pisarei Eu pisarei Meu coração queima, queima O fogo não vai mais se apagar Meu coração queima, queima O fogo não vai mais se apagar Encontre a Tua presença, Senhor Encontre a Tua glória aqui Faz o Teu fogo descer, como em ar dos dois Quero queimar por Ti, vem me incendiar Faz o Teu fogo descer, como em ar dos dois Quero queimar por Ti, vem me incendiar Então queima, então queima Vem me incendiar Então queima, então queima Vem me incendiar Então queima, então queima Vem me incendiar Quero queimar por Ti Meu coração queima, queima De amor por ti Meu coração queima De amor por ti O fogo não vai mais se apagar Ele queima, ele queima, ele queima Ele queima, ele transforma O teu fogo cura O teu fogo cura, liberta Só o teu amor, Jesus Ele limpa de dentro pra fora Ele transforma, ele limpa, ele cura Só o teu amor, Jesus O teu amor, Senhor Que muda, que transforma Queremos mais, queremos mais da tua presença Queremos mais do teu Espírito Queremos ser cheios, cheios, cheios do teu Espírito Faz poder, faz poder Faz o teu fogo descer Com venha dos dois Quero queimar por ti Vem me sentir Quero queimar Quero queimar Quero queimar Quero queimar Então queimar Então queimar Vem me sentir Então queimar Então queimar Então queimar Vem me sentir Quero queimar Quero queimar Quero queimar Então queimar Então queimar Vem me sentir Então queimar Então queimar Então queimar Vem me sentir Então queimar Então queimar Então queimar Então queimar Então queimar